A agricultura familiar produz 70% dos alimentos consumidos pela população brasileira. Agricultores que integram cooperativas e associações vão receber apoio financeiro para garantir o preço da produção durante o período de safra. Essa cooperativa tem 200 associados da agricultura familiar. Aqui são processados por dia 15 mil litros de leite que se transformam em queijo, manteiga, ricota, iogurte e bebida láctea. Para se estruturar e garantir a venda de toda a produção por um bom preço, a cooperativa contou com o apoio da formação de estoques dentro do Programa de Aquisição de Alimentos, PAA. Eles tiveram acesso a 580 mil reais, que fizeram a diferença. Isso nos permite pagar um preço melhor, ter tempo para vender na época melhor o produto, onde vai gerar mais renda ao produtor e no final do ano, se tiver sobras, será redistribuída para todos os produtores. Para que os produtores familiares tenham preço garantido durante o período de safra, há seis anos a Conab dá apoio financeiro para que os produtores possam estocar seus produtos, como arroz, feijão e farinha de mandioca. O valor total disponível para a compra da produção dos agricultores familiares é de 163 milhões de reais para a formação de estoques de produtos como esses. A compra será feita por meio do Programa de Aquisição de Alimentos. A Conab monta polos de compra mais próximos possível da área de produção do agricultor familiar quando há necessidade da entrada do governo para a sustentação de preço em época de safra. Para que o agricultor familiar possa ter acesso a esse dinheiro, ele precisa fazer parte de alguma associação ou cooperativa e comprovar que tem como manter o estoque de sua produção. Em primeiro lugar, a organização deve ter uma estrutura para fazer estoque e em segundo lugar, os produtos que são contemplados por essa modalidade são produtos que são passíveis de serem estocados.